Ligar a Europa ao Egito através da Grécia é uma das formas de assegurar um fornecimento de energia mais abundante e mais barato. É o que pretende um cabo submarino com capacidade de 3 mil megawatts que vai ligar o norte do Egito à província d'Ática, na Grécia. O projeto é do grupo grego Capelousas. Ao trazer 3 mil megawatts de energia limpa para a Europa através da Grécia, estamos a ajudar a Europa a livrar-se dos combustíveis fósseis e do gás natural da Rússia. A energia limpa que transportamos vai ser muito mais barata que os preços atuais da energia, o que vai ajudar os clientes gregos e europeus. O projeto está orçado em 3.500 milhões de euros e é considerado um projeto de interesse comum por parte da União Europeia. A energia que transporta é produzida no Egito e outros países da África através de painéis solares ou parques eólicos. Cerca de um terço será consumido na Grécia, sobretudo nas indústrias. Outro terço será exportado para outros países e o restante será usado na Grécia para a produção de hidrogênio verde. A maior parte desse hidrogênio será exportada para países europeus vizinhos. O Egito completou recentemente ligações com a Líbia, Sudão e Arábia Saudita. Pretende ser um hub de energia para o sudeste europeu. O projeto estará operacional dentro de 7 a 8 anos.